e aí vamos aqui atualizar o tui motion você já sabe foi lançado recentemente a versão 20 20.1 significa que vai ver ponto 2.3 sim a época ela trabalha a seguinte forma a cada dois três meses ela faz atualização de todas as ferramentas aí do seu pacote como a new engine entre outras mais ok tanto que sempre clica aqui olha só ele já mostra né olha que eu tenho no caso aqui a versão 2019 e agora 20 20.1 então o que eu vou estar fazendo vou clicar aqui ele vai estar com o botão escrito instalar vou clicar aqui em retomar a instalação e ele simplesmente vai atualizar vai manter a versão que eu tenho a 2019 e vai instalar essa nova porque qual é a diferença uma era aquela do período fui gratuito e agora essa é a partir do momento de quem já tinha o período fui quem não tem vai continuar instalando ela só que no formato educacional ou trial que é temporário apenas aqui reforçando a camaleão semanalmente posta novos conteúdos sobre tui motion aulas mesmo um curso completo você tem aqui a playlist que já tem dezenas de aulas aqui eu sempre vamos estar mantendo você atualizado de técnicas e novidades referente a essa excelente ferramenta para composição de ambientes olha só quase lá quiser cancelar só clicar aqui obviamente não vamos o fazê-lo vale frisar que as bibliotecas da real engine em termos de shader muitas já podem ser compartilhadas com tui motion bem como também bibliotecas do mega scan do pixel do substância design e vale frisar que tem esses custos gratuitos também no portal da camaleão olha só tá aqui ó ó biblioteca se aqui conversa com real engine e com tui motion tal substância design o quickson também conversa tá aqui alguns gratuitos de quickson tá que você aí vai poder aprender a criar mármore pedra é azulejo vidro não são matérias para ambientes focados para maquete eletrônica mas também principalmente games caso você o queira tá ok olha só só mostrando aqui pra vocês ó ó e aí na playlist tem várias aulas prontinho 100% ok vamos clicar aqui e inicializar já tá aqui clicou executando você pode fechar o ecrã né ele já tá aqui carregando olha só se você tiver a o dispositivo de realidade virtual instalado do aí no caso da steam enfim htc vai se você tiver algum dispositivo de realidade virtual instalado ele já vai estar tal mesmo por que ele vai fazer isso porque ele entende que você vai utilizar o que você pode utilizar o tui motion também para a realidade virtual então se você utiliza o tui motion ou tem essa intenção de utilizar seus projetos para realidade virtual olha só que você já tá identificando os meus dispositivos de realidade virtual olha que interessante tá então assim sim o tui motion ele publica projetos para realidade virtual e aí que se faz a diferença no meu caso aqui abrindo o programa ele já está tratando e reconhecendo esses dispositivos olha só piscando que os controles o visor normal se o firewall do Windows pedir permissão aí você o permite porque ele está conectado com o servidor do pessoal lá da epic games tá ok aí você escolhe que você já sabe você escolhe quais teclas de atalho que você quer trabalhar se você não quer cinema 4d squat up reino arcade 3d max ou do próprio tui motion então aí é por sua conta e risco tá ok finalizou isso aqui ó a mesma interface gráfica tudo que você já sabe referente a versão anterior do tui motion 2019 a parte operacional é a mesma nada mudou aí você fala e o que mudou quais são os novos recursos isso é o que vamos ver a partir da próxima aula a partir da próxima aula a gente vai trabalhar com o tui motion não só para composição de eventos internos e externos mas principalmente novos recursos mostrar quais as diferenças da nova versão e começar a ter também aulas de realidade virtual então para isso você já sabe não é basta você se inscrever no canal da camaleão digital para poder justamente ser avisado dos novos conteúdos das nossas aulas né que são postadas semanalmente tá e você também tem acesso ao suporte aí que se faz diferença tá bom então até a próxima